A apresentação dos filhos que estudam no Centro Municipal de Educação Infantil do bairro Parque do Som é, para os pais, um momento encantador. E isso deve ser registrado. Muitos se dividiram entre curtir e filmar os filhos em cena. Outros espaços foram montados para os filhos interagirem com os pais, como neste caso. A pequena Maria Cristina, de dois anos, procura mostrar aos pais, Fábio e Cristina, o livro da escola. Tiramos essa tarde hoje especificamente para isso, para dar atenção para ela. E estamos acompanhando o desenvolvimento da bichinha. Vamos ver se vai dar boa da lida. E como é a visita da mãe aqui na escola? É muito bom. Eu acho que toda mãe deveria participar da vida dos filhos, acompanhar isso, incentivar eles também. Isso é muito bom. Eu acho que faz muito bem para nós que somos pais. O Centro Municipal de Educação Infantil tem 219 alunos. Crianças que aprendem as primeiras lições e a interação com os colegas na escola. Neste evento veio a família toda, em muitos casos até os avós. O importante é aproximar o cotidiano da escola com a família. A família e o CEMEI juntos é de grande importância, tanto para o aprendizado, para a segurança da criança. Porque quando a família está presente, nós sabemos que ela tem segurança quanto ao nosso trabalho. E quando a família está segura, automaticamente a criança fica bem aqui conosco. Obrigado. Obrigada. Obrigada.